Olá igreja, seja bem-vindo ao quinto dia da nossa devocional dos nossos 21 dias de jejum e oração. Hoje eu quero falar sobre fique de pé e para isso eu vou ler Daniel capítulo 3 versículos 17 e 18. Diz assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar e nos livrar da fornalha e do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. O rei Nabucodonosor havia feito uma estátua imponente, bem grande e que mostrava todo o seu poder e a sua autoridade. E para isso ele ordenou que todas as províncias do reino se curvassem ao ouvir o som da trombeta. Foi uma ordem dada a todos. Todos deveriam se curvar ao som da trombeta. E temos vivido tempos como este. As pessoas têm tentado nos fazer curvar diante de qualquer ideologia, diante de qualquer ideia, de qualquer barulho que eles dizem ser certo. E quer que todos aceitem uma certa prática de vida que vai contra os nossos princípios cristãos. Mas nós não nos curvaremos. Nós permaneceremos de pé. Sadraque, Mesaque e Abidinego não se curvaram. Não se curvaram a ordem do rei porque ia contra os seus princípios. Hoje, igreja, eu quero dizer para você, não se curve. Não se dobre ao barulho que o mundo tem feito. Não se dobre àquilo que as pessoas têm te forçado a se dobrar. Permaneça de pé diante de tudo que tem tentado fazer com que você se dobre. Sadraque, Mesaque e Abidinego tomaram uma decisão. Eles não se curvariam. E nós também não devemos nos curvar. Como igreja, não negociamos princípios. Não negociamos mandamentos. Não negociamos o evangelho de Jesus. Nós somos a igreja que permanece de pé. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe.